Olá, queridos amigos, eu sou o Duly Dias, está começando mais um Hora do Jazz. Nesse bloco de abertura teremos o cardápio brasileiríssimo. Começaremos com Eco Afrobeat, o som dos palvestanos, que faz uma fusão de funk, soul, free jazz e ritmos brasileiros. A canção escolhida foi 1º de maio. Na sequência teremos Valve Trio, que faz um som misturando jazz rock e música eletrônica. Escolhemos a canção Bonang, do álbum Electrum. E fechando esse bloco de abertura teremos o som inusitado do Kick Buckets, que ganhou notoriedade se apresentando nas ruas de São Paulo e no Parque Ibirapuera. Canção escolhida, Piano Tutti Frutti. Delicies com esse bloco de abertura e na sequência fique na companhia ilustre de Alê Lázaros. Hora do Jazz. Aprecie sem moderação.